Faltavam 15 dias para a filha do Hermes completar o primeiro aninho de vida. Ele tinha 26 anos quando foi morto numa abordagem desastrada da polícia penal. O crime destruiu toda uma família. A vida do meu filho acabou, gente. A nossa morreu, foi enterrada ali junto com ele, porque ela era tudo pra nós. Naquele fatídico 22 de novembro, o Hermes, acompanhado de um amigo e a mãe, vieram no carro para buscar o pai dele, que trabalha com o caminhão, levando os recicláveis pra um galpão que fica nessa área, aqui de recicláveis em Aparecida de Goiânia. Próximo, mas não muito, do complexo prisional. Douglas Felipe vai mostrar pra vocês, olha só, a distância que está o complexo prisional. Ali a gente vê as torres da penitenciária Odenir Guimarães. Enfim, é na região, mas não é tão próximo. E aí, eles, o pai dele deixou o caminhão no galpão de reciclagem e eles foram saindo no carro. No carro, de acordo com a descrição do inquérito, estava, na direção, o Hermes, do lado, no passageiro, na parte da frente, o amigo, atrás do Hermes, a mãe dele, e do lado da mãe dele, também no banco de trás, o pai do Hermes. Eles estavam deixando o local onde fica o galpão. O amigo teria descido pra abrir o portão e o Hermes saído com o carro. Quando ele ia saindo, o amigo já voltando, os policiais penais teriam chegado. De acordo com as testemunhas, eles não teriam chegado com o procedimento operacional padrão de abordagem, mas, segundo a família, sem o uso do sinal sonoro e também sem o uso do sinal luminoso. Teriam chegado os policiais ali com o farol não alto, nem baixo, um farol mediano, e teriam pedido que eles parassem. Nós só ouvimos o grito, para, se não há tiro, e já, de repente, disparou os tiros. Foi onde que o meu filho perdeu o desequilíbrio do carro e veio o tiro por trás, que acertou a cabeça dele e já não deu tempo de mais nada. E eles ouviram muito bem, porque eu gritava em tom muito alto, com o vidro do carro aberto, socorro, socorro, e eles deram omissão de socorro, simplesmente eles fugiram do local. As provas periciais encaminhadas pela polícia científica mostram que não teve disparo de dentro do carro para fora, o que justificaria o revide à injusta agressão. E ali, sim, estaria configurado, se houvesse disparo, o estrito cumprimento do dever legal, que é a excludente de ilicitude, que deveria ser usada pela defesa dos réus, no caso, os policiais penais, mas que não, que foi utilizada por quem deveria acusar o Ministério Público por meio do promotor. A família não está satisfeita, a família quer justiça, entende que a ação dos policiais foi desastrada, que o crime de homicídio com dolo, aquele quando há intenção de matar, aconteceu. Eles pedem justiça. O inquérito indiciou os policiais penais por homicídio. As provas testemunhais e periciais indicavam o crime. Mesmo assim, o promotor Milton Marcolino do Santo Júnior, que deveria ser responsável pela acusação, entendeu diferente. Para ele, os policiais penais agiram em cumprimento do dever legal. A polícia penal não tem atribuição e muito menos autorização para atirar em veículos pela simples desobediência à ordem de parada. E isso não está legitimado em legislação alguma. Essa ação desproporcional, desmedida, totalmente sem embasamento legal. Então, assim, me parece totalmente desconexo. Dos quatro policiais penais indiciados, o Ministério Público pediu a absolvição de três, pela excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal. E no caso do policial que efetuou os disparos que mataram Hermes, a desclassificação do homicídio doloso para somente o culposo, que é quando não há intenção de matar. Falar que foi legítima defesa. Aonde? Legítima defesa. Como? Que eles fizeram. Eu não acredito nisso. E esse promotor fazer uma coisa dessa? Não tem lógica. Os advogados que dão assistência à família não vão desistir da justiça. Nós esperamos a reforma dessa decisão para determinar o encaminhamento dos autos ao procurador-geral de justiça, para que ele reveja o caso e, assim, ofereça a denúncia ou designe outro promotor para que sim o faça. A mãe acha que quem deveria promover a justiça fez foi o contrário. Será que ela está sabendo a dor que uma mãe dorme com ela, acorda com ela todos os dias, de saber que seu filho vai e caça em todos os lugares para ver? Meu filho não tem passagem na polícia, meu filho não tem passagem nenhuma. Procura, anda aqui no setor que nós moramos, anda para tudo em quanto é lugar aí, procura quem saber quem era meu filho.